Segundo Crônicas, capítulo 1 Salomão, filho de Davi, conseguiu se firmar em seu reino. O Eterno estava com ele e o ajudou muito. Salomão falou a todo Israel, os comandantes, os capitães, os juízes, os líderes e os chefes de família. Salomão e todo o povo foram para Gibeon, onde estava a tenda do encontro que Moisés, o servo do Eterno, tinha feito no deserto. Mas a arca de Deus estava em Jerusalém. Davi tinha levado a arca de Criat-Giarim para o lugar especialmente preparado para ela, a uma tenda em Jerusalém. Já o altar de bronze que Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, tinha feito, estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Eterno. Salomão e toda a congregação consultaram o Eterno. Salomão ofereceu sacrifício ao Eterno sobre o altar de bronze que estava diante da tenda do encontro. Ele ofereceu mil ofertas queimadas sobre o altar. Salomão respondeu Em tudo o que eu fizer com relação ao povo, pois quem seria capaz de governar sozinho essa gente tão numerosa? Deus respondeu a Salomão. Já que é isso que você quer, e já que não pediu riqueza, bens, fama ou a destruição dos inimigos, nem mesmo pediu longevidade, mas apenas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual eu constituí rei, então receberá o que pediu, sabedoria e conhecimento. Salomão voltou de Gibeon, onde ficava a tenda do encontro, para Jerusalém e começou a governar sobre Israel. Salomão adquiriu muitos carros e cavalos, tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavalos. Ele os mantinha em estábulos, distribuídos entre várias cidades e também perto do rei em Jerusalém. O rei fez que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras e os cedros, como as figueiras das planícies. Seus cavalos eram trazidos do Egito e da Cilícia, especialmente importados pelos agentes do rei. Cada carro do Egito custava sete quilos e duzentos gramas de prata e um cavalo um quilo e oitocentos gramas. Salomão os exportava para os reis dos hititas e dos arameus.